Então, gente, boa noite. Como o professor acabou de falar, esse é um resultado que saiu no mês passado e aí eu vou trazer hoje para vocês que é sobre ciclos de sono a zero de grafos completos. Então, vamos começar que a gente não tem muito. Então, existe uma quantidade muito grande de pesquisas sobre problemas do tipo Ramsey em estruturas rotuladas por elementos de um grupo. Então, testes desse tipo a gente chama de problemas de soma zero. A gente se travar aí é porque meu PC está uma coisa horrível. Então, o problema típico é determinar ou estimar o menor número para que um grafo com arestas rotuladas por elementos de ZQ, que pode ser um grupo P, contém um subgrafo de um tipo com o peso total das arestas é zero, módulo Q. Então, no caso, a gente vai utilizar... O nosso subgrafo vai ser um ciclo direcionado. Então, a nossa motivação é o artigo do Alan e do Krivelevich, que provaram que o N de ZQ é O grande de Q log Q, certo? É um problema, acho que, de 2020. E aí, esse ano foi melhorado pelo Thomas Mésaros e o outro cara lá, que eu não lembro o nome, mas daqui a pouco vocês vão ver o nome do cara. Então, a gente vai fazer uma melhora desse resultado, é entrado por eles, e a gente vai mostrar que o N de ZQ cresce linearmente. Mas só que isso aí a gente não vai fazer hoje. Para hoje, a gente vai fazer para um grupo qualquer. Então, mais geralmente, a gente vai provar que toda a grupa BD é no finito A. A gente tem que o N de A é menor ou igual que 8 vezes A. E se o A for primo, então N de A é menor ou igual que 3,5 vezes A. Depois eu vou falar o porquê dessa distinção, se o A é primo ou se o A não é primo. Bom, Afonso, define o problema direito de novo, porque eu acho que o pessoal deu uma travada, pelo menos que eu me travou aqui e eu não vi qual definição de N de A. É, para mim também travou. Você passou um slide aí que parece que tinha quase um parágrafo inteiro que eu não devem ter play. Eita, espera aí. Pronto, acho que foi esse aqui. Foi, foi esse aí. Ah, sim. Então, a gente quer determinar o menor número para que um grafo com anestras rotuladas por elementos de ZQ. Aqui eu coloquei ZQ por causa da questão do Arlon. Mas só que a gente vai usar, como eu falei antes, um grupo qualquer. Contém um subgrafo em que o peso total das arestas é zero. Então, a gente vai pegar esse subgrafo e vai contar o peso das arestas e vai ver se é zero ou não. No nosso caso, vai ser o ciclo direcionado. Aí, daqui a pouco, eu vou definir exatamente o que é o N de A. Aqui é só uma motivação para a gente saber de onde é que veio o problema, certo? Tá. Então, o lado inteiro, o N maior que 1, a gente vai denotar como KN de gráfico bidirecionado com N vértices completamente ordenados. E dado um conjunto A, para nós, uma rotulação de arcos vai ser a função W, que vai levar os arcos do KN no grupo A. Nesse caso foi o conjunto, mas normalmente a gente vai usar um grupo. Então, aqui a gente tem o exemplo do que é o KN. e o próximo exemplo eu vou mostrar como é que ele fica sendo rótulo. Então, se A mais é um grupo abeliano, a gente diz que ele é livre de soma zero, se não existe um ciclo direcionado cuja soma dos rótulos seja igual a zero. Então, nessa apresentação, para um grupo abeliano não trivial, finito, a gente está interessado em determinar o menor inteiro N de A maior que 2 que o KN não tenha uma rotulação livre de soma zero. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Primeiramente, eu vou pegar um grupo A e eu vou pegar um KN. Certo? E eu vou determinar o menor N tal que qualquer rotulação que eu fizer dentro desse KN sempre vai ter um de soma zero. Certo? Ficou claro? Acho que ficou. Acho que sim. Eu acho que a forma que você falou ficou mais clara do que está escrito. É, sim. Então, aqui é exemplo de uma rotulação. Eu fiz aqui uma rotulação do K3 pelo grupo Z3. Certo? E aqui, note que ele é livre de soma zero. Aqui a gente tem uma soma 2. Aqui a gente tem a soma 1, 0, 1, que é 2 também. E aqui a gente tem esse ciclo aqui que é 4. E no Z3, o 4 é 1. Então, a gente vai começar agora com as nossas definições para a gente chegar no nosso problema maior. Então, seja N maior que 2, um inteiro, e a mais um grupo abeliano não trivial. Então, a gente diz que uma rotulação de W é A completa nos vértices UV se para todo A em A existe um caminho direcionado PA de U para V tal que a forma dos rótulos desses acos seja igual a A. O que isso significa? Tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. A gente pegou aqui o Z4 e aqui os caminhos de U para V. Certo? Então, o Z1 aí a gente pega aqui o número o zero. O zero a gente tem esse caminho aqui, do U para o Y do Y para o X e do X para o V. Então, a gente tem 2 mais 1 mais 1 que é 4. 4, 0 em Z4. Então, para 1 a gente tem esse arco aqui, para 2 a gente tem esse arco aqui e para 3 a gente tem esse arco aqui. Certo? Então, a gente diz que esse grafo aqui é A completo. A completo não parece para de vértices, né? Isso, isso, parece para de vértices. Definição 2. Dado um vértice V de Km e um elemento C de A e seja W... Oi? Desculpa, então, a definição desse A completo para para um par de vértices tem que existir um caminho que a soma é isso? Isso. Sim, você pega um par de vértices e aí você vai pegar os elementos do grupo. Para todos os elementos do grupo vai ter um caminho em que a soma vai ser o elemento do grupo. A soma dos arco vai ser o elemento do grupo. Perfeito. Obrigado. Então, dado o arco se vê Km e o elemento C em A e W' vai ser uma rotulação que a gente vai definir desse jeito aqui. O W' vai ser o W para XY diferentes de V mas que XY é um arco, no caso um arco, certo? então vai ser W de XY mais um C se o X é igual a V e vai ser W de XY menos C se o Y é igual a V pode ficar um pouco confuso agora mas vai ter um exemplo para explicar melhor. Então, essa operação dos rótulos é chamada troca por C em V. Então, tem um exemplo aqui que vai ficar mais claro. O exemplo é a rotulação do K4 pelo grupo Z5, certo? Então, a gente vai pegar o vértice U e a gente vai fazer uma troca por 2 no vértice U, certo? Então, a gente tem aqui essa primeira versão aqui e aqui a segunda versão troca por 2. Então, os vértices que estão saindo de U a gente soma com 2 então aqui está saindo 0 então a gente soma está saindo 2 está saindo 2 a gente soma com 2 aqui está saindo 4 e os vértices que o recebe a gente tira 1 então aqui ele está recebendo 3 ou tira 2 no caso aqui está recebendo 3 então aqui ele vai receber 1 aqui está recebendo 3 também então aqui ele vai receber 1 e aqui está recebendo 4 aqui ele vai receber acho que ficou claro como é que funciona essa torta, certo? é só uma observação isso não é um K4 certo? Ah, sim não é um K4 eu só coloquei as as diferenças de U porque é o que importa para a gente porque o resto vai continuar a mesma coisa porque aqui como tem na definição aqui quando quando o X e o X são são diferentes de V continua a mesma coisa do W que estava então por isso que eu não coloquei o 4 completo porque os vértices não seriam os mesmos certo? Mas nem se você colocasse todos os vértices todos os vértices seria, né? porque você estava usando 5 vértices mas tudo bem nossa então tem a definição aqui de troca equivalente então duas rotulações são equivalentes se a gente pode obter uma pela outra por uma sequência então o que que isso aí significa? porque basicamente a gente fez uma troca equivalente agora porque se a gente pegar 1 e 2 a gente vai ter a outra se a gente pegar essa daqui a gente vai também ter a outra mas só que esse aí é um caso mais trivial mas só que pode ser que a gente faça 1, 2, 4, 5, 6, 7 aí na oitava troca a gente tenha um que o oitavo seja equivalente ao primeiro então temos duas observações sobre a troca equivalente a primeira é se w é livre de soma zero se w é livre de soma zero se somente se o w' também é e w é completo em um v se somente se o w' também é isso aqui sai das definições mas eu vou dar uma ideia que não vai ser uma prova assim mas vai dar pra entender o que é que está o que acontece em cada um pra ser pra ser igual pra ser pra um ser então o outro ser certo? agora Alfonso essa troca essa sucessão de trocas que define ali a ideia de troca equivalente precisa manter o mesmo ser? não você pode fazer por ser com ser diferente mas é sempre com relação a um mesmo vértice você pode fazer com vértices diferentes também você pode estar alternando o vértice e o C e ainda assim o resultado vale? sim, vale beleza aí tipo alternando tanto o vértice quanto o C você vai fazendo essas trocas e se um consegue se eu consigo obter um estado atravessa as trocas um pelo outro então são equivalentes são trocas equivalentes e se você vai fazendo aí você está no primeiro você começa a fazer trocas, trocas, trocas aí chega no oitavo você acha o primeiro certo? entendi então o oitavo é equivalente ao primeiro ok valeu é, se você fizer trocas apenas no mesmo vértice é a mesma coisa do que fazer uma troca com o C diferente, né? sim isso então se você quiser estender mais você tem que permitir mais vértice beleza beleza entendi pronto então eu vou fazer um comentário sobre a observação 1 a observação 1 é se o W é livre de soma 0 o W também é então note que se uma observação é soma 0 então não existem ciclos cuja soma seja 0 portanto todo ciclo a gente tem um ciclo aqui certo? então a gente vai ter uma soma que vai ser 1 2 mais 3 mais 1k e essa soma sempre vai ser diferente de 0 certo? então se existir uma W' troca equivalente com W então se a gente pega uma aresta e um C a gente vai analisar o que acontece com esse ciclo então a gente vai supor que esse esse vértice é o V1 então a soma ela vai ficar da forma 1 mais C porque o primeiro vértice vai ser V1, V2 certo? então vai estar saindo então vai ser 1 mais C e o último vértice que vai ser o VKV1 então o vértice vai estar entrando no V1 então vai ser K menos C e portanto a soma vai permanecer a mesma porque a gente vai ter uma soma por C aqui e uma subtração por C aqui no final então o mesmo vale se o VK se a gente supor que o U é algum VJ que não seja nem o primeiro nem o último então a soma vai ser dessa forma aqui você vai ter 1 mais 2 mais você vai ter o X mais C mais Y menos C aqui do mesmo jeito vai ser uma soma por 0 e portanto a soma permanece inalterada como a gente tinha uma soma que era diferente de 0 então essa daqui também é diferente de 0 claro que não é uma prova mas só que é uma ideia para para a gente saber o porquê de permanecer livre de soma 0 só um comentário talvez seja fácil mais fácil observar se você tem um ciclo e todo o vértice vai entrar no ensaio então toda troca que você fizer vai subtrair somar 0 na soma do ciclo então acho que é mais fácil um exemplo mas é isso certo é realmente pronto sobre a observação 2 note que o fato de permanecer acompleto decorre da definição de um definido porque se o W é acompleto então tá vai ter um caminho direcionado PA de U para V tal que a soma dos rótulos é igual a certo então o que a gente pode fazer cada um desses caminhos possui um elemento do grupo A ok então a gente pode fazer uma listagem desses elementos da seguinte forma você vai ter um caminho em que a soma é 0 você vai ter um caminho que a soma é 0 até um caminho que a soma é um A ao fazer uma troca por C por definição de um grupo finito quando você chegar em determinado número vai começar a repetir então vai ser apenas o embaralhamento dos elementos então eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor o que acontece aqui então se a gente pegar o mesmo exemplo do do anterior a gente vai ter 1 aqui daquela mesma forma o 0 vai estar aqui o 2 o 1 e o 3 certo? e agora a gente vai fazer uma troca por 2 então a gente vai ter onde é que o 0 está agora? o 0 está aqui agora o 0 está aqui agora a gente vai ter o 2 a gente vai ter o 1 e aqui a gente vai ter o 3 então a gente só embaralhou os elementos e os caminhos mas só que permanece a completo já que todos os elementos de A a gente acha dentro do grafo então vou usar esse lema aqui que tem uma prova bem riozinha então hoje eu vou supor esse lema e na próxima apresentação eu provo esse lema só para não carregar a apresentação já que eu tenho que já que eu tenho que apresentar o teorema hoje então cgn é maior ou igual que 2 e A um grupo finito não trivial abeliano e w é uma rotulação de kn então existe uma outra rotulação tal que é troca equivalente com w e pelo menos uma das afirmações seguintes acontece pronto deixa eu voltar para o primeiro aqui travou pronto então existe um conjunto de vértices lá dentro do do kn de tamanho n-4a e um subgrupo próprio b de A tal que o w pertence a V para todo xy em knV ou seja a gente vai pegar um conjunto de vértices dentro do kn e todos esses vértices são rotulados por um subgrupo próprio do A certo então a gente vai pegar basicamente um coração lá do um coração lá do do grafo e essa rotulação dentro desse coração do grafo vai ser tal que equivalente com o w ou existem vértices uv em v de kn tal que w' é completo com uv certo então rapidinho Alfonso eu entendi muito bem a anotação ali tipo quando você fala aqui sobre o grupo próprio subgrupo subgrupo de A tal que w' de xy pertence a B para todo xy pertencente a A de knv é isso? ah dá para ser só caindo esse A não aparece sim é porque para todo está certo está certo? ah sim certo é porque assim a gente vai pegar a gente vai pegar esse V certo e a gente vai pegar o W' o W' que era a gente tem o W que vai ser do A para o do kn para o A e esse W' vai ser do B para o knv não entendi muito bem não mas o A de knv é arco conjunto dos arcos ah dos arcos beleza na verdade a rotulação é nos arcos também não é nos vértices pois é Afonso quando tu estiver fazendo esse negócio aproveitando a deixa cuidado com a repetição de notação por exemplo fica muito confuso tu pegar V subconjunto de V você pode botar outra coisa o A é teu grupo aqui a notação de arco já vira outra coisa ah verdade sim é isso que confundiu mesmo porque a gente entendia que eram os arcos não beleza tranquilo poxa eu ainda tinha colocado na primeira e esqueci de colocar né mas enfim tá então então o nosso teorema do Messer e do Steiner é que para todo grupo abeliano finito não trivial o NA é menor igual que 8A ou seja se a gente tem um grafo K 8 vezes A dado um grupo A acima dele só vai ter sempre vai ter uma rotulação que de soma zero deu uma falhada aqui sempre vai ter o que? um ciclo de soma zero até lá a gente consegue achar a gente consegue achar rotulações que não tem um ciclo de soma zero depois de 8A do grafo K 8A todas as rotulações tem que ter pelo menos um ciclo de soma zero então nós queremos mostrar que o NA é maior igual que o 8 vezes A para todo grupo abeliano não trivial então a gente vai supor era para ser o contrário aqui meu Deus era para ser menor aqui viu gente não é não ah não era para ser menor aqui do primeiro tá então a gente vai supor que existe um subgrupo um grupo finito abeliano então que o NA é maior que 8 vezes A a gente vai supor que seja o menor possível ou seja se no 8 mais 1 falhou então vai ser esse que a gente vai pegar então portanto existe uma rotulação W de KN de A livre de soma zero tá aplicando o leima 1 com N igual a N de A então uma das seguintes coisas acontecem que eu falei anteriormente existe um conjunto de vértices V em V de KN com tamanho N menos 4A que no caso esse N vai ser 8A né então vai ser 8A menos 4A então esse esse coração que eu falei anteriormente ele vai ser maior do que 4A certo e o subgrupo próprio B ok a rotulação W linha todo o arco de KN ou esse inverte o V o V de KN tal que o W linha A completa em o V então para o caso 1 vamos supor primeiro que o B é 0 normalmente a gente não usa subgrupo próprio trivial porque fica chato então é a mesma coisa aqui se o B for 0 então a gente só vai conseguir rotular os ciclos com 0 certo então qualquer ciclo que a gente pegar lá no no KNV aqui vai ser esse KNV o o coração do vértice que eu falei o coração do gráfico que eu falei então iria contradizer a nossa afirmação que o A é livre de soma 0 por que existe um ciclo por que existe um ciclo por que existe um ciclo como a gente está olhando para o KN tendo dois vértices já é um ciclo chamado de GOM então você vai ter você vai ter um 0 saindo e um 0 entrando então vai ter soma 0 também então a gente vai assumir que o B é diferente do do quanto que só tem o 0 então pela minimalidade de A o NB ele tem que ser menor do que 8 vezes B certo por que o que acontece a gente tem a gente tem o como eu falei anteriormente o A é o menor que que a propriedade falha então se o no B não falhasse então eu já já teria acabado então o B vai ser menor igual que 8 vezes B então 8 vezes B ai meu Deus não aqui era para ser A ai Deus tá esse 8 vezes B aqui ele é menor igual que 4A por que o A é um subgrupo próprio de A e por que isso acontece porque pelo teorema de Lagrange a ordem de um subgrupo ela tem que dividir a ordem do grupo e é por causa disso então a gente pegou o grupo maior o subgrupo normal maior tal que ele divida o grupo e seja um subgrupo próprio e é por isso que esse resultado não vale para os grupos que tem cardinalidade prima porque os grupos que tem cardinalidade prima só tem dois subgrupos o trivial e ele mesmo então não faria sentido a gente fazer essa construção aqui para para grupos de cardinalidade prima então se o B é subgrupo próprio de A então B é menor ou igual que A sobre 2 então agora por definição de NB o W não pode ser uma B rotulação livre de soma 0 porque sim não pode ser uma B rotulação livre de soma 0 porque o que acontece aqui o NB ele é o menor número tal que quando quando você chega nesse número aí depois dele todos os grafos possuem uma um ciclo que tem um tamanho 0 certo e o B e o NB é esse esse grafo é esse grafo mínimo no caso só que o que acontece esse esse conjunto de vértices que a gente encontrou aqui é maior se ele é maior do que o NB então é então deve ter um ciclo de tamanho 0 lá já que se pra NB o NB é o último tal que todas as rotulações de lá sejam livres de soma 0 então certamente no se você tem um conjunto maior vai ter um ciclo lá de soma 0 então isso contradiz a nossa hipótese de que o de que o W linha é uma rotulação livre de soma 0 já que se falhou em B o B como tá dentro do A então vai dar no A também então esse é o primeiro caso tem um detalhe faltando aí né porque a sua rotulação é W na verdade só que é a rotulação equivalente então o lema é baseado que existe uma rotulação equivalente que acontece uma das outras coisas realmente então se falhou no W linha então deve falhar no W também então se falha no W então falha no A e portanto isso vai contradizendo a hipótese para o caso 2 é um caso mais fácil por quê? a gente vai pegar um A que é o oposto de uma de uma rotulação do do A vou explicar se você tem para o caso 2 mesmo o caso 2 é se você tem o se o W linha é A completo em um então é A completo no outro tá beleza valeu o que acontece o W ele é sum free ele ele é livre de soma 0 só que lembra que eu falei que para todos os elementos do A a gente pode a gente acha um caminho direcionado PA então como o W linha é A completo então existe um caminho PA de U para V tal que a soma vai ser A só que assim o que a gente pode fazer com isso a gente pode pegar o oposto desse o oposto desse A dentro do grupo e criar um novo ciclo já que já que a gente tem um caminho para todos os elementos do do grupo então se você tem para cada caminho que você tiver você pode achar um ciclo de soma 0 então esse caso ele é ele é trivial porque se você tem um por exemplo você tem um ciclo um caminho cuja soma é 2 é só você pegar o menos 2 por exemplo dependendo do grupo que você tiver que você tiver observando aí você vai pega fecha um ciclo você fecha um ciclo utilizando um um aresta VU já que essa vai do U para V você pega aresta VU aresta no caso A VU e aí você vai ter um ciclo de soma 0 e portanto o W também é soma 0 logo os dois casos contradizeram a nossa hipótese de que de que o o W é de soma 0 então para para o A peraí rapidinho então se o o A o ING A é maior do que 8 vezes A então sempre a gente vai ter então se o NA é menor do que 8 vezes A a gente sempre vai ter soma 0 a gente vai a gente sempre vai ter umas rotulações livre de soma 0 passou do 8 vezes A a gente sempre vai ter um ciclo com soma 0 lá dentro ficou claro tem um type ali na sua equação que é você queria que fosse o W linha ali depois sim 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 se eu entendi bem tudo que você está fazendo aí você está falando que se eu sou A completo de U para V então significa que eu tenho um caminho entre o U e V eu tenho um caminho de todos os pesos possíveis para qualquer elemento do meu grupo A aí eu olho para o arco que vai de V para U isso vai ter um peso aí então eu consigo o peso menos A por algum arco de algum caminho e eu fecho e faço um ciclo exatamente por isso que esse caso é o caso entre aspas trivial porque se ele é completo então você sempre vai poder fazer um ciclo onde você vai ter o zanamento do grupo e você vai ter o simétrico dele eu acho que esse tipo de coisa se você coloca um desenho é bem óbvio e aí depois você coloca a formulazinha só para deixar tudo aí sim eu até achei que o slide de quadro negro e eu percebi que ele ia desenhar ô Deus se eu tentar desenhar aqui meu pensamento vai travar e desligar ô Afonso só para ver se eu entendi daria para argumentar também que vocês como você tem como é a completa você também e o grafo é o grafo completo você também tem um caminho inverso de ver para o que sim que tem o mesmo tipo ah não mas aí a soma não necessariamente daria zero né na verdade assim como ele é completo ele vai ter todos os pesos possíveis ele vai ter todos os pesos possíveis você pode voltar pelo menos né pelo tipo você pegou um caminho que dá menos 2 você pode fechar o ciclo voltando com o caminho do 2 né é importante que não seja um caminho né tem que ser um arco porque se for um caminho de um você pega dois caminhos eles podem se cruzar e o negócio não vai funcionar dele né ah tá então não daria para argumentar verdade porque eles podem se cruzar só que beleza é eu acho que uma coisa que em alguns contextos é o caso é que a aresta no caminho contrário não tem menos o peso né aqui a aresta o arco e o arco inverso podem ter pesos completamente diferentes né inclusive no ciclo pegar os dois você pode ir e voltar desde que você use arcos diferentes pelo que eu entendi isso sim pronto então as referências foram os artigos do Thomas eu posso eu posso no meu ciclo ir e voltar entre um par de vértices pegando arcos diferentes é isso? isso no caso no caso não né porque senão você não teria um ciclo né só se você se você quiser uma trilha ou alguma coisa assim ah ah tá tá entendi o ciclo que vai e volta vai de um pra v de v pra u usando os arcos diferentes é um ciclo claro eu acho mas eles não podem passar pelos mesmos vértices né não mas aí você vai ter um c2 né o que você está dizendo não então eu acho que a pergunta é ciclo é ciclo desde que você não use você pode repetir vértices você não pode repetir arco não mas é mas se eu posso repetir vértices eu não posso repetir arco se eu tenho por exemplo um um digamos um par de vértices que a diferença dos arcos seja uma unidade eu posso eu posso trapacear aí não uma vez só você não pode ficar fazendo essa unidade 150 vezes você usou uma vez talvez ô Afonso a definição do ciclo aí nesse caso é podendo ter repetição de vértices ou não podendo ter repetição de vértices é porque assim o grafo é bidirecionado então você vai ter um arco indo e um arco voltando então assim você vai ter o o a o a indo e o menos a voltando por exemplo não mas assim é quero dizer tipo a discussão aqui tava sobre se dá pra você formar um ciclo e aí você na volta vamos dizer assim repetindo os vértices e aí nesse caso eu acho que não daria não poderia repetir os vértices né pelo que eu tô observando tipo pra considerar um ciclo tipo peraí você tá pensando assim num ciclo u v x e x e u assim não porque por exemplo a ideia é que tipo assim se eu o que eu tava tentando perguntar se dava pra usar como argumento é se eu poderia não não usar como argumento exatamente o arco de u pra v mas pegar por exemplo dois caminhos um que vai u pra v e outro que vai de v pra u como é a completo você sempre tem por exemplo se você escolhe de u pra v o caminho que dá no elemento 2 você pode voltar de v pra u no complementar dele lá no oposto dele só que aí o problema dessa argumentação é que esse caminho de volta poderia tá passando por um mesmo vértice que o caminho de ida passou e aí não formaria necessariamente um ciclo você meio que você tá aí listando arcos diferentes porque os primeiros arcos todos eram indo pra pra v mas não necessariamente não necessariamente você poderia encontrar arcos que não repetem os vértices na volta o mesmo caminho que volta de v pra u pode usar o mesmo arco do que um caminho que vai de u pra v ah você poderia além de tá não mas os não vai tá utilizando o mesmo arco né porque a direção é a direção é contrária então não vai ser o mesmo arco sim mas eu posso dar uma volta enorme e usar um arco pra subindo depois e no contrário fazer um outro caminho diferente usar aquele mesmo arco na mesma direção e depois fazer um outro caminho ah você tá dificultando o negócio você quer ir pra lá e voltar pra cá e ir pra outro lado e depois voltar eu acho que a pergunta é bem simples na verdade se você tá considerando o ciclo como direcionado como sendo algo que repete o novo vértice acho que essa é a pergunta básica é né isso define tudo nessa questão aqui né é porque por exemplo se você dependendo da onde você tiver ciclo não tem repetição de vértice né na minha cabeça não tem é na minha também não é mas então eu fico um pouco com o curso nesse caso 2 que é o caso 2 ele começa só pegando um caminho de V pra U e aí ele vai atrás do oposto ele pega um arco ele pega um arco é mas aí ele não garante ele pega um arco tá é facilita o argumento né tipo aí não tem essa discussão pegou um arco então se você já tem um arco então acaba né e você tem um caminho aí você vai 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 aí você pega um arco e volta pronto acabou ciclo eu acho que pra fazer sentido precisa ser como vocês estão falando mesmo de não poder repetir vértice que Obrigado.